Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Rafael Alves, diretor de clínica aqui da Implantop e hoje eu vim falar de um diferencial que temos aqui na Implantop, que é a sedação consciente proxinitroso. Esse tipo de sedação é feita por inalação, ela é muito tranquila, a pessoa pode vir até a clínica sozinha, voltar para sua casa dirigindo normalmente e ela pode ser usada em cirurgias mais complexas como tratamento simples, tipo restaurações, canal, limpeza, pessoas que têm muito medo mesmo desse tipo de tratamento. Se você tem algum tipo de trauma ou medo de dentista, venha até a Implantop conhecer a nossa sedação consciente.